Os nossos sonhos, a gente é o que Deus faz É vencer no limite, é salvar a sua beleza Conquistando o impossível, Deus é campeão Conquistando o impossível, Deus dá asas Mas eu vou um campeão Conquistando o impossível, Deus dá asas Mas eu vou um campeão Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito preso pelo amor Os nossos sonhos, a gente é o que Deus faz É vencer no limite, é salvar a sua beleza Conquistando o impossível, Deus é campeão Vencedor, Deus dá asas Mas eu vou um campeão Vencedor Essa fé que te faz embate, eu Te mostro o teu valor Quantos recordinhos você pode quebrar As barreiras você pode ultrapassar E vencer E vencer Campeão Vencer 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 Nesta terra que te mais me, te mais me inspirar É meu amor O meu Deus te abençoe É meu amor 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 Nessa fé pedindo a vida de Deus, te mostro o amor